Simbora meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre essa linha Queiragem Evolution Sela Cutícula da Kert, tá? Eu recebi deles, tá? Então ele veio o shampoo, o condicionador, a máscara e o living já tô testando e eu vou fazer uma resenha super completa aqui pra vocês, tá bom? Bom, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquela chuva de likes não esqueça de se inscrever no canal e de participar do desapego sim gente, tá tendo desapego de muita, muita maquiagem mesmo aqui no canal vou deixar o link aqui no box de informação, assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, corram lá pra participar Bom, eu vou falar um item por vez, tá bom? Vou começar pelo shampoo, tá? Então ele é Queiragem Evolution Sela Cutícula para cabelos quimicamente tratados, tá? Ele vem 300ml e vou falar um pouquinho sobre ele Bom, ele foi desenvolvido para responder as exigências de tratamento cosmético de seus cabelos Sua exclusiva fórmula, a base de Luna Matrix System, limpa suavemente os fios Sela cutícula, restabelece o pH natural dos cabelos, desenvolvendo equilíbrio hídrico Que é hídrico? Reposição de água, tá bom gente? Brilho e a flexibilidade das fibras, dando proteção extras aos futuros danos Ele é uma consistência bem grossa, então ele é um shampoo mega hidratante, tá? Ele é um shampoo normal com sulfato, tá bom gente? Ele não é sem sulfato E ele é mega hidratante, gente, eu senti meu cabelo muito hidratado ao passar ele Bom, eu passei uma mão no cabelo todo de shampoo, depois a segunda mão eu passei somente na raiz, tá bom? E ele é mega hidratante, eu senti meu cabelo, sabe quando não dá aqueles nós, sabe? Você sabe, né? Quando fica aquele cara... ressecado Então ele limpou super bem, tá? E ele ficou super maleável o cabelo e eu gostei bastante Vocês viram que a consistência dele é bem grossinha, né? Então assim... E fora o cheiro, gente, a linha toda tem um cheiro diferente de todos os que eu tenho aqui É um cheiro muito, muito bom, gente Ai, me apaixonei Bom, agora eu vou falar do condicionador, praticamente a mesma embalagem, olha Então ele diz aqui Foi desenvolvido para responder às exigências de tratamento cosmético de seus cabelos Sua exclusiva fórmula à base de Luna Matrix System Sela cutícula, hidrata intensamente e repõe a massa capilar Perdida nos processos químicos, reduzindo os danos causados nos processos oxidativos E reconstrói a fibra, desenvolvendo a elasticidade e o brilho, dando proteção extra aos futuros danos Bom, como vocês viram, ele tem uma consistência grossinha, tá? E o cheiro é incrível, eu já falei para vocês Ele diz aqui, né? Aplique o condicionador, sela a cutícula, queragem e evolução nos cabelos, molhados e massageie Enxague bem para melhor resultado Repita a operação e use também o leave Eu não senti necessidade de usar duas mãos de condicionador Eu usei tanto shampoo, a duplinha shampoo e condicionador Ok, maravilhoso Ele sela bem a cutícula, ele deixa os fios bem alinhadinhos E você sente o cabelo desmaiando quando você usa o condicionador Então eu usei ele tanto como somente depois do shampoo Como depois da máscara, tá? Então eu usei shampoo, máscara e ele depois E também ficou mega maravilhoso Então ele pode ser usado tanto só com o shampoo e também com a máscara Que é o que nós vamos falar dela agora, tá? Ela é essa embalagem aqui super fofa, ela também é 300 gramas, tá? E ela diz a mesma coisa, tal, do tratamento Luna Matrix System Cuida profundamente dos cabelos tratados quimicamente Sela a cutícula e restabelece o pH natural, tá? Então ela reduz os danos causados por processos oxidativos Como relaxamentos, colorações, descolorações Exposição à radiação UVA, UVB, exposições ao calor Recompõe a massa capilar perdida nos processos químicos Desenvolvendo flexibilidade, força, brilho Dando proteção extra aos futuros danos, tá? Então ela diz aqui pra usar depois o shampoo e deixar 10 minutinhos Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz Então depois que eu lavei o cabelo com o shampoo Eu tirei totalmente o excesso da água com uma toalha dos fios Porque o que acontece? Se você deixa o cabelo com muita água A máscara acaba não penetrando e não dá aquele efeito Que é pra dar nos nossos cabelos, não é mesmo, gente? Então eu peguei uma quantidade É uma máscara que rende muito Um pouquinho, você já consegue enluvar todo o cabelo Então eu fui passando a máscara em toda a extensão dos fios Tá? Não passando na raiz Só passei mais ou menos um palmo abaixo da raiz E fui enluvando até o finalzinho do cabelo nas pontinhas E fui enluvando bastante ele, tá, gente? Bom, depois que eu enluvei todo o cabelo, tá? Eu vim com o pente bem delicadamente, tá? A gente tem que ser bem delicado pra não danificar os fios Eu fui penteando das pontinhas, tá? Em direção à raiz pra ir tirando os nós Porque se você começar a dar raiz aqui, ó Quando chega aqui o seu cabelo vai tá mó nozão Mó nozão, gente, mó nozão Então tem que começar sempre pelas pontinhas Eu coloquei uma toquinha plástica normal e uma toquinha de alumínio E deixei por 10 minutos, tá? Ela é uma máscara bem fácil de trabalhar Ela é enluva super bem Ela é daquele tipo que não cai do pote, tá? E ela é bem consistente Bom, depois dos 10 minutos eu tirei toda a máscara do cabelo E aí eu vim com o condicionador Eu usei também bem pouquinho Porque ele também é mega consistente Ele rende bastante Depois que eu passei, eu deixei em torno de um minutinho Fiz uma massagem, tá? Ele não fala pra você deixar muitos minutos, tá? Ele só fala que aplique o condicionador Sela cutícula, queiragem, evolução, os cabelos Molhados e enxague, tá? E eu não dei a segunda mão Que nem eles dizem aqui, tá? Bom, meus amores Depois que eu enxaguei Tirei todo o condicionador Eu vim com uma toalha E tirei bem delicadamente Bem delicadamente Todo o excesso de água Pra ficar bem enxutinho, quase seco Pra usar o living, tá? Então, ele também é a mesma proposta, tá? Sela cutícula Reestabelece pH natural dos cabelos Envolvendo equilíbrio hídrico, né? Que é água Brilho e a flexibilidade das fibras Repondo a massa capilar Perdida E dando proteção Essas aos futuros danos Bom, como vocês viram Ele tem uma consistência bem cremosinha E ele é mega hidratante Então eu usei uma quantidade bem pouquinha, tá? Eu não coloquei muito Porque a última vez que eu usei bastante Ele acabou pesando no cabelo Então usa uma quantidade menor Porque ele é mega hidratante Então vocês imaginem Quanto tempo esse bichinho vai durar, né? Quanto tempo, tá? Então ele diz aqui Aplicar na palma das mãos E espalhar bem sobre os cabelos Não enxaguar, tá? Ele não tem proteção térmica, tá? É pentear como de costume E ele pode ser usado Tanto nos cabelos secos Como nos cabelos úmidos E ele pode ser usado também, gente Antes e após o banho de mar Só o sal na piscina Seus cabelos ficarão mais protegidos Macios E faz... Macios Que macios, André? Macios Macios E faz de pentear, tá bom, gente? Bom, meus amores Tanto o condicionador Quanto o living E a máscara São liberadas Para low pool Porque não contém Nem parafina líquida E nem petrolatos Gente Ponto positivo Eu amo Produz sem petrolatos E sem parafina líquida, tá? Vou deixar aqui no box de informações Os preços dos produtos Mas eles são bem Bem em conta, tá, gente? Em torno de 19, 14, 15 reais Tá bom, gente? Então vou deixar os preços certinho Aqui no box de informações Tá bom? Bom, meus amores E o resultado da linha Foi esse aqui, ó Que vocês podem estar vendo, ó Realmente Ela sela a cutícula Podem ver que, ó Diminuiu bastante o frizz, ó Como vocês podem ver, ó Diminuiu bastante Deu brilho Deu maciez Meu cabelo desmaiou, sabe? Ele ficou mega hidratado Ele deu uma hidratação muito top No meu cabelo, ó Vocês podem estar vendo, gente Que, ó Que lindo Não usei nem secador Nem chapinha Deixei ele secar naturalmente Como o living Não tem proteção térmica Eu falei, não Vou testar o produto Sem secador Sem nada Ao natural, gente Então, eu não usei nem secador Foi seco naturalmente, tá, gente? Naturalmente E as pontinhas também ficaram mega hidratadas Ficou com balanço Senti o cabelo bem macio mesmo, gente Bem macio E, assim, eu gosto muito dos produtos da Kert, tá? Não é porque eu recebi Eu sempre fui muito fã dos produtos da Kert Inclusive, antes mesmo de eu ser blogueira Antes de eu começar com o canal Enfim, eu já usava os produtos deles Então, são os produtos baratos E de ótima qualidade Que valem super a pena, gente Também vou deixar no box de informações Uma resenha também Com fotinhos tudo lá no blog Tá bom, gente? Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado muito Um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente! E até o próximo vídeo Tchau, gente!